Começou a esfriar Aqui na entrada tem até um jornalzinho Deixa o jornal aqui O Coruja Diário Vamos ler as notícias né A fuga do dragão Na noite de ontem por volta das 9 horas Um dragão da espécie barriga de ferro azulado Aí tem as notícias aqui Aulas e oficinas Vamos ver o jornal Economia do mundo bruxo Férias com os bruxos Férias de julho Sementes mágicas suspeitas Aniversariota Pois é, até já novinho tem Tomo E a portaria Vamos entrar Ingresso na mão Vamos agora entrar no recinto Aqui já está dentro do ambiente E como normalmente tem nas atalações turísticas Tem um setor para ter uma foto De lembrança Por um tempo Vai saborinho Vai saborinho Vamos lá Olha... Olha... Olha 한번만 Vamos lá Primeira Orquestra Quando emotionally Segunda Um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, estamos dentro aqui da estrutura do Magia Magia e Bruxaria é o nome, né? Vamos mostrar ali um cenário bastante interessante Ali na frente, a mesa que a gente vai sentar para ter as refeições e ver a apresentação Vamos até uma aranha gigante aqui Carro, vamos ali ver se... O ingresso foi R$ 148,00, se eu não me engano E dá direito a uma refeição, né? Com direito a uma bebida, uma refeição principal e uma sobremesa Fora, outras coisas que você quiser comprar aqui, você compra por fora Vamos lá sentar na mesa e aguardar o evento em si, né? Muito diferente É diferente? rápida Graham Potter aqui Em que? Graham Potter Então, enquanto não começa a apresentação é que esses títulos que vem com o ingresso, você compra, né, dá direito a um combo, o combo inclui uma bebida, uma refeição principal e uma sobremesa, você faz o pedido, pega ali na... Uma barraca, né, digamos assim, mas se você quiser pedir algum outro produto por fora, também tem outro cardápio com produtos que não estão incluídos no combo, como esse aqui, que são as poções mágicas com álcool, por exemplo, como eu estou tomando remédio, normalmente não estou tomando, não vou tomar nenhuma bebida com álcool. As opções, você escolhe dentro do cardápio, no cardápio final, as opções que você pode escolher, isso é incluído no seu ingresso. Se você ver ali atrás, tem uma barraca que é como se fosse um banco, se você quiser comprar um produto que não esteja no combo do ingresso, você vai lá, troca o seu dinheiro, uma moedinha que fica funcionando como se fosse uma moeda local e faz o seu pedido que não está incluído no combo. São chamadas poções mágicas com álcool. E aqui chegou a cerveja amanteigada do... Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar. Vamos ver aqui. É top isso? Ele disse que é top, né? Olha aí. Vale a pena, mas é... R$30,000 para comprar isso. É, né? Pessoal, a gente está começando aqui a apresentação, vou confirmar muito que eu acho que é uma conta de respeito, a filmagem completa. Boa tarde, bruxos e bruxas. Boa tarde. A inteligência. Quero saber dos nossos alunos, quem veio fazer magia hoje no nosso castelo? Quem veio fazer magia hoje no nosso castelo? Muito bem, então, professores. Vocês, logo menos a minha aula prática de feitiços que vai acontecer aqui no grande salão. Então, preparem suas varinhas, porque nós vamos fazer magia de verdade, não é mesmo? Mas, agora, eu quero continuar apresentando todos os nossos professores, e eu quero apresentar uma grande amiga minha. Bem lembrado, vice-diretor, eu devo dizer que todos vocês podem ganhar a cabo. Só pedimos para que não deixem para a última hora. Vamos embora. Aí vocês já são, né? Diretor, muito obrigado. Agora, calorosas palmas para o nosso professor de poções. Oi, meu irmão. Eu sou o professor... Eu sou a professora Esmeralda Raiz. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre plantas mágicas. E vocês vão plantar sementes encantadas que pegaram. Está proibido correr pelos corredores do castelo, subir e descer as escadas corrido, subir ao palco durante as... Então, cada... É que, na verdade, passa a ideia, a verdade é que é um castelo com vários professores ensinando. Cada um a magia diferente. Aqui, por exemplo, é a sala das poções. Vamos dar uma olhada. né. Então, vamos lá. Não. Então, vamos lá para o acaso. É, vamos lá para o acaso. E agora, vamos lá para o acaso. Vocês estão ligando o seu coração a um tipo de núcleo e magia. Estes núcleos também vão no acaso. Conhecem a Hermione, conhecem a Móbriga-Poderosa. Agora a gente vai para uma aula de poção. Essa é a aula de que? A aula de que? A aula de banho. Vamos ali para frente agora para uma outra aula. Bom, então vou tentar aqui descrever o que é o magia e bruxaria. Não é um restaurante, não é um simples bar, não é uma simples nacionete. Na verdade, o bairro de banho e bruxaria é uma experiência, é um teatro. É uma peça teatral que remete à ideia de magia. Eita, acabei entorropendo, acabou o culto de novo. Chegou aqui a minha cartinha, pensando o que é que tem. O que é que tem a minha cartinha? Não sei, eu peguei lá para o Rogério. Rogério! Rogério, traz aqui, amor. Cartinha, Rogério. Vamos ver a cartinha aqui, prezado. Rapaz, cabe a ler aqui, está muito desculpa. Prezado, temos o prazer em informar que você foi aceito pela Escola de Magia e Bruxaria e deveria participar de todas as nossas aulas. Os alunos deverão nos comunicar quanto ao recebimento desta carta, enviando uma corruja ao Ministério da Magia brasileira. Por favor, atente-se à lista de requerimentos imateriais. E não esqueça que tem outro item mágico. Pedimos a todos que se reúnam no grande salão para a aula prática de feitiços. Estamos felizes. Preparem suas marinhas. Não se atrasem para a aula. Obrigado a todos. A aula agora de feitiços. Voltando ao que eu estava falando antes, não é um restaurante, não é uma lanchonete, não é um bar. Na verdade, isso aqui é uma experiência. É uma espécie de restaurante temático, uma peça teatral, em que você remete toda a ideia lúdica de magia, de bruxaria, do lado bom, do lado bem, do bem. Aqui não tem espaço para coisa mal assombrada, como o mesmo diz aqui na abertura. Então, não vem aqui com o intuito de lanchar, não vem aqui com o intuito de fazer uma reversão. Aqui, na verdade, é um teatro que você se insere dentro de um contexto desse mundo fantasioso de magia, de coisas lúdicas. É muito interessante, vale a pena. Olha o sabor de botões, olha. Sujeira, minhoca, meleca, mitilo, canela, maçambeta, salsicha, meleca, Olha esses falhos Depende da fusão que você vê, ele muda a feitura Depende da fusão que você vê, ele muda a feitura Depende da fusão que você vê, ele muda a feitura Depende da fusão que você vê, ele muda a feitura Bom, após duas horas, terminou aqui a nossa experiência Ou melhor, como é que se diz Após nossa aula de magia Espero que tenham gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Grande abraço e até o próximo vídeo Obrigado Obrigado